Esse sim faz a festa Tava descendo do fusão Uma mulher começou a me olhar Chegou em mim, falou e disse Vamos pegar o elevador Quem sabe se não vai ter o amor Ela é solteira, eu também sou E começamos a conversar Ela pediu para ficar E começou a me beijar O nosso amor nasceu no ar O nosso amor nasceu no chão Eu perguntei o seu nome Ela disse se é Joana E é um mulher do shopping Que eu conheci no final de semana O nosso amor nasceu no chão Eu perguntei o seu nome Ela disse se é Joana E é um mulher do shopping Que eu conheci no final de semana Eu saquei de você, meu velho Volume 4 Em nome de Joca, parceiro Produções Vem, vem, vem Falou minha galera de Serra e do Pernambuco O Andrézinho, gravações, Andando da Fera Era um dia de domingo Eu fui no chão, fui passear Quando tava descendo o luzão Pra uma mulher começou a me olhar Chegou e me falou e disse Vamos pegar o elevador Quem sabe se não vai ter o amor Ela é solteira, eu também sou E começamos a conversar Ela pediu para ficar E começou a me beijar E o nosso amor nasceu no ar O nosso amor nasceu no chão Eu perguntei o seu nome Ela disse se é Joana E é um mulher do shopping Que eu conheci no final de semana E o nosso amor nasceu no chão Eu perguntei o seu nome Ela disse se é Joana E é um mulher do shopping Que eu conheci no final de semana O Alô, parceiro, pai dos CDs Vem, vem, vem Isso aqui é Gilman Silva, meu velho O Alô, Gabriel do Paredão de Grande Que foi gastando aí, papai Jota, só pra cada moral é show O Andrézinho, gravações E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.